E como a minha banda está doidinha para aparecer, eu trago-vos aqui a minha banda. Portanto, temos aqui o meu manager, Ivo Dias, dizes só olá. Olá. Pronto, tá bom? Vamos continuar por aqui. Temos aqui mais adiante o do teclista e diretor musical, que é o Nuno Pires. Nuno Pires, dizes olá. Olá. E é só isso, aqui estamos só a dizer olá. Portanto, não digas mais com olá, senão as pessoas ficam... Temos aqui o meu guitarrista, João Lourenço, dizes olá. Olá. Muito bem, estás a portar bem. Pensei que ias dizer outra coisa que não olá, só mesmo para chatear. E temos aqui o meu guitarrista, o mestre, diz olá. Olá. Olá, muito bem. Ainda ninguém se está a portar mal, mas eu acho que esta última pessoa não se vai portar assim muito bem. Portanto, ela está. Era a pessoa que estava a passar há um bocado por trás de mim, que deve estar algures por aqui. Ok, ok, não, não, não. Alex! Olá! Aqui o Alex, o Alex adora aparecer. Diz olá. Olá. Muito bem, olha, eu pensei que não ias dizer olá. Portanto, a gente diz olá e eu diz assim, olha, tenho a certeza que o Alex vai armar encaraçadinho e não vai dizer olá. Não, eu por norma sou bem educável. É verdade. E pronto, assim foi a minha banda. Tchau!